Música A gente se conheceu no evento da drogaria de São Paulo Onde eu era uma menina muito, 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 muito tímida Não conseguia falar com ninguém assim, direto E esse chinês chega lá dançando com todo mundo E eu morrendo de vergonha Nem dei bola pra ele E daí ele veio com a amiga dele, a Fran A prima da Giuliani Querendo dançar comigo Eu falei, não, não vou, ele é louco Ele tá se achando E ela vai lá, dança com ele Gil, tudo isso, a gente tá junto devido a você, tá? E daí eu fui dançar com ele E eu comecei a pisar todo o pé dele Porque eu não sei dançar Mentira, né? Só pra ele acreditar nessa verdade Nessa versão Aí ele falou, não, você sabe, você sabe Vamos continuar E a gente continuou dançando E ele me pediu telefone Só que desde quando eu cheguei aqui em São Paulo Eu saí, eu nunca dava o meu telefone pra ninguém Ele foi a primeira pessoa Não sei o que me deu naquele instante Que passei o telefone certo Sempre passava errado Os dois últimos números Dois últimos de sempre errada E pra ele eu passei certo Ele me ligou em seguida Não tinha nem como fugir E daí a gente ficou juntos Olhei a Fabiola Aí falei, nossa, que mulher mais linda essa Aí eu falei, não Vou chegar, me aproximar Aí fui aproximando, aproximando, aproximando Até que cheguei perto da Fabiola Aí quando eu cheguei perto da Fabiola Aí comecei a dançar perto dela Aí ela começou a dançar comigo, junto Começamos a conversar Aí o amigo dela começou a se distanciar E ficou mais à vontade Aí conversa vai, conversa vem Conversa vai, conversa vem Aí resolvi pedir o telefone da Fabiola Aí ela começou a passar o telefone dela Aí anotei no telefone celular Aí resolvi ligar pra ela Pra confirmar se o número era verdadeiro Aí começou a vibrar o telefone dela Aí ela viu que eu tava ligando pra ela Aí foi porque eu tava sem graça Nessa hora Aí ficamos juntos na festa Aproveitando, né A festa Aí sentamos no gramado Ficamos conversando, rindo Foi um dia bem divertido O pedido de namoro foi muito engraçado Eu andava meio, assim, um pouquinho Um pouquinho depressiva, acredito eu Porque o meu pai tinha acabado de falecer E ele era tudo pra mim Tudo, 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 tudo na minha vida era ele E o Alexandre foi muito paciente Eu não queria sair pros lugares Ele ficava em casa E no dia do meu aniversário No dia 13 de outubro Ele trouxe aquela porta de joias pra mim E falou Nela tinha um bilhete O seu presente se encontra na loja tal E eu fui com ele Quando eu fui chegando perto da loja Eu falava Não, não é aqui É a próxima Eu não acreditava naquilo Que ele tava me pedindo namoro Por eu sempre querer ficar dentro de casa Não querer mais sair Ficar triste Sendo que eu sabia que o meu pai não tava feliz Mas eu não sei o que que tava me dando Só queria ficar assim Resumindo Eu fui, a gente entrou na loja Morrendo de vergonha Conta que loja que era Nas alianças Na casa das alianças Tinha a casa das alianças Aí tinha duas lojas do lado A Fabiola olhava pra uma loja Olhava pra outra loja E não via a casa das alianças Aí eu assim Nossa, tá na sua frente O seu presente Então E daí a gente entrou Escolhemos E eu vi que Aquilo não tava me fazendo bem Que o Alexandre Em todos os meus momentos Ele estava do meu lado Me dando muito amor Muito carinho Fazendo eu ser a Fabiola Eu sempre fui muito tímida Eu tinha vontade de falar as coisas Pras pessoas Me sentir De demonstrar E eu não fazia isso Por vergonha Então aprendia tudo E com o Alexandre Era diferente Eu sempre fui eu Eu sempre fazia as coisas Que eu gostava Sempre demonstrava Os meus sentimentos Então Desde esse dia Que ele me pediu em namoro Que eu percebi O quanto que ele era Importante na minha vida Núria Você é muito importante Na minha vida Você também Te ama Adorei ter te conhecido Todos os momentos Felizes Marcantes Você me proporcionou Só tenho a te agradecer Então como a Fabiola Contou O pai dela faleceu Então A gente ficou pensando Conversando Para quem que eu ia fazer O pedido Da mão da Fabiola Então A gente foi Até o Batuba Falar com Os dois filhos da Fabiola O Heró E o Keké Aí A gente foi lá Marcamos De fazer uma visita Para eles Aí na Manhã Seguinte A gente chegou Teve um café da manhã Maravilhoso Família toda reunida Aí Tomei coragem E falei É agora Peguei um copo Bati Uma colherzinha No copo Aí todo mundo parou Para olhar O que tinha acontecido Aí falei Vou fazer um discurso Pessoal Aí eu olhei Para a Fabiola Olhei para os filhos Da Fabiola Aí tomei coragem E pedi a mão Da Fabiola Para os dois Acho que os dois Ficaram perplexos Não Estavam esperando Que eu Estivesse lá Pedindo a mão da Fabiola Aí os dois Um olharam para o outro Cara de bravo Isso foi verdade Mas no final Eles aceitaram Eles me concederam A mão da Fabiola E esse é o motivo Por Vocês estarem aí Na festa Junto com a gente Aproveitando Vai ser uma data Marcante Espero que Todos estejam Aproveitando bastante Porque Temos certeza Que Vai ser um dia Maravilhoso Temos bastante planos Para o futuro Juntos A primeira etapa Foi esse Casamento Formalizar Isso Perante a Deus A minha família Ela é evangélica Católica Ai meu Deus Católica E Eles sempre prezam Esse voto Então Onde quer que o meu pai Esteja Quero falar Pai Tudo isso Que eu estou fazendo Estou realizando Dos seus sonhos Eu te amo Muito 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 E o tio E o tio Heró Vai entrar Comigo E eu tenho certeza Que você vai estar Muito feliz Esse é o primeiro passo Da nossa Vida Dois juntos Agora O próximo Daqui uns 5 anos Tá bom 5 anos 5 anos Tá ótimo Ter 3 filhos No nosso carpete Brincando E a gente sentada No sofá Olhando aquela cena Ai Sonho por isso Mas só daqui Tá Vai demorar um pouquinho Tá bom Com certeza Isso Vamos constituir Uma família Maravilhosa Feliz Né Vamos viajar Tá gravado isso Né Vamos viajar Pelo Brasil Pelo mundo inteiro Educar Nossos filhos Nossa Essa parte Eu preciso escrever Onde você assina Oi Não Pode apagar Essa parte Alexandre Eu quero te dizer Que você é o homem Mais importante Da minha vida Desde que você Apareceu na minha vida A minha vida Sentiu de alegria De amor De esperança Sempre tem uma esperança Em todos os meus sonhos Em tudo que eu vou conseguir Realizar Porque você sempre Tá ali do meu lado Quando as coisas Não estão dando certo Você vai ficar brava Comigo Pelas minhas Burrices Que eu faço Você vem lá E passa uma Na minha cabeça Você aceita De boa Quero dizer que Tudo isso que você Faz por mim Cada coisinha Cada coisinha Que você faz É muito importante Porque Eu sou muito sentimental Então eu lembro De todos eles De todos esses pontinhos Da nossa vida E Estou muito nervosa As palavras estão fugindo É Sou muito feliz Ao seu lado Eu sou eu De verdade Eu me escondi muito Esses anos Inteiros Da minha vida Eu senti vontade De abraçar as pessoas De beijar De demonstrar Meu sentimento E eu não conseguia E com você Eu consigo tudo Eu consigo tudo Eu sou eu Eu sou feliz Eu abraço as pessoas Eu te abraço Eu te beijo Eu faço tudo Que eu tenho vontade Eu quero falar Que não tenho palavras Para demonstrar Esse sentimento Isso é muito Muito importante Estima na minha vida Obrigada por tudo Eu te amo Alexandre Eu te amo Muito 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 Fabiola Agradeço a Deus Todos os dias Por ter te conhecido Na casa da empresa Aquele dia Foi um dia maravilhoso Aquele sorriso Que você deu Quando eu vi você Pela primeira vez Me cativou Me conquistou E a cada dia Que a gente Foi marcando um encontro Foi te conhecendo melhor Começou a nascer Um sentimento diferente Dentro de mim E hoje É a realização De um sonho Hoje nós dois Estamos juntos Junto com nossos amigos Pessoas que nós Adoramos Nossas famílias E sei que A cada dia Que eu acordar E ver que você está Ao meu lado Vai fazer um dia Diferente na minha vida Vou ser um cara Mais feliz Se ele vai me completar A cada dia E Eu te amo demais Espero até o último dia Da minha vida Estar ao seu lado E Que possamos Constituir uma família Maravilhosa E muito feliz Te amo Maravilhosa 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 Maravilhosa